Estamos de volta com o Bande Cidade, agora com imagens ao vivo da Via Dutra, mais uma vez o trecho de São José dos Campos. Olha, o movimento tá tranquilo aí e como aí em toda a região do Vale, mas olha, eu lembro você, principalmente de Itaubaté, a Prefeitura disse que hoje acontece o lançamento das primeiras vigas do Viaduto Novo da Independência, hein? Já foi adiado por três vezes por causa do mau tempo, mas a expectativa é que o trabalho aconteça hoje a partir das 11 da noite. A operação prevê a interdição total da rodovia e também do viaduto, vai ter desvio, fique atento. Ainda falando da Dutra, na noite de ontem um caminhão de vidro tombou a carga na pista no trecho de Cachoeira Paulista. Foi por volta de nove e meia da noite, a pista chegou a ficar interditada, espalhou vidro pra todo lugar. Chegou a cinco quilômetros o congestionamento, aí na madrugada o tráfego foi liberado, agora neste momento tá livre a passagem pelo local. Vamos falar da Tamoes, você que tá indo pra praia ou tá voltando, a principal ligação do vale com o litoral norte. Temos imagens da chegada a Caraguatatuba e como a gente pode perceber o tráfego é intenso, mas é livre nos dois sentidos, o motorista faz uma boa viagem. E a Prefeitura de São José dos Campos confirmou hoje que a tarifa do transporte público vai ficar mais cara segunda-feira. O reajuste de 7,3% foi autorizado pelo Tribunal de Justiça. Os valores vão ficar em R$ 4,50 no bilhete único, R$ 2,25 para estudantes e R$ 5,00 para quem pegar o busão e pagar em dinheiro. R$ 5,20 para quem pagar vale transporte. Taubaté está com inscrições abertas para cursos culturais gratuitos. São mais de mil vagas. Atenção você de Taubaté, saiba os detalhes com o Rafael Olímpio. As inscrições são até o dia 7 de fevereiro e são para o preenchimento das mais de mil vagas para as oficinas culturais que vão acontecer aqui no Centro Cultural Municipal de Taubaté. Quem traz as informações para a gente é a Antonieta, que é a diretora de cultura da cidade. Antonieta, a partir de que idade os candidatos precisam ter para se inscrever nessas oficinas? Olha, as oficinas são de faixas etárias diferentes, mas nós temos cursos a partir de dois anos, que é a capoeira angola. Então, é vim se informar, mas tem desde dois até a melhor idade, ou seja, tem atividade para todo o público. Quais são os documentos que precisam ser trazidos aqui na hora da inscrição? Precisa ser morador de Taubaté? Sim, é necessário ser morador de Taubaté. Os documentos é um documento de identidade, um RG ou uma certidão de nascimento, munido de comprovante de endereço e, quando de menor, uma declaração escolar. Existe algum custo para esses cursos? Não, custo nenhum. E existe algum critério, por exemplo, precisa ter algum conhecimento específico em alguma dessas áreas, por exemplo, um violão clássico? Olha, não é que precisa. Os cursos, eles são diferenciados. Então, tem para alunos que já têm conhecimento, para alunos iniciantes, para artes que têm, para turma intermediária, para gente que está começando. Ou seja, para atender todo o público aí da melhor maneira. Quando que começam as aulas, Antonieta? As aulas começam dia 10 de fevereiro. Tá, Joa, obrigado pelas informações. Só lembrando, então, se o candidato for menor de idade, ele precisa trazer também o comprovante, né? A declaração escolar até aqui, até o Centro Cultural Toninho Mendes, que fica na Praça Coronel Vitoriano, no centro de Taubaté. Rafael Límpio, de Taubaté, para o Bande Cidade. E olha, já teve uma procura grande essa manhã lá no Centro Cultural Toninho Mendes, hein? Algumas vagas já foram preenchidas, mas corra, vai lá, tenha mais detalhes também pelo telefone 3621 6040. Depois do intervalo, vamos falar do preço do material escolar. Os consumidores perceberam aumento na região e agora se desdobram para conseguir descontos. É preciso correr, hein? Uma e seis, o Bande Cidade volta já.